Olá meus queridos, eu hoje estou aqui na minha humilde residência com uma presença muito especial. Hoje eu estou aqui com o... como é teu nome mesmo, querido? Hum... Rapaz, eu não estou lembrado, né? César Nascimento! Exatamente! Eu lembrei! Gente, esse rapaz maravilhoso está aqui comigo hoje, está início de carreira, não é, meu querido? Pois é, fazendo aqui, correndo atrás de gravar meu primeiro CD. Eu vim aqui para dar uma força para o César Nascimento e eu queria saber de você, meu querido. Embora a trajetória não seja assim muito longa, fala um pouquinho desse teu começo de carreira para a gente. Pois é, eu estou aí. Primeiro eu queria te agradecer, porque a Maria é uma satisfação para mim já no começo de carreira gravando, correndo atrás de gravar meu primeiro CD, entendeu? Está com essa presença ilustríssima aqui, vamos fazer um brinde. Tem que agradecer mesmo, que eu sou M. Ard House. M. Ard House também. Inclusive, não, eu não posso deixar, eu te desejo a sorte nesse teu primeiro show. Aceita um house? Ah, o house é daqui, ó, o Ard House. Ard House, Maria, naturalmente, vai te dar uma energia. Pronto, presente de ar para você, maravilhoso. Mas vai lá, meu querido. Então, é uma vivência aí, já com oito discos gravados, na verdade. Estou super feliz de estar lançando esse primeiro DVD agora. O DVD Ilha Magnética com músicas que tocaram muito assim em outros tempos. Tocam ainda hoje o Radinho, Maguinha de Saviana. Aí, a própria Ilha Magnética que dá o nome, é o título do DVD, do CD. Acho digno. O que tem nelas? São muitos imãs? Ah, porque é ilha magnética, assim, não sei. Também, também. A ilha é imantada, é imantada, assim. Maravilha. Por isso que não desprego mais, né, querido? Porque se é verdade, você é do Piauí, achou pouco nascer no Piauí, veio para o Maranhão, ô meu Deus. E ficou encantado com a nossa ilha. Encantado, encantadíssimo. Eu, na verdade, nasci em Teresina, nós somos cinco lá em casa. Todos nós, na hora do nascimento, o Hospital Ciclíder em Teresina, por ser melhor. E estou conhecendo até agora, recentemente, mais a galera em Teresina, pessoal muito bacana. Mas me criei em Caxias do Maranhão. Caxias, que é uma cidade vizinha à Teresina do interior. Terra de Gonçalves Dias, lá da região. Tomei muito bando do Rio Tapecuru, entendeu? Fui criado ali naquela região. Acho muito digno, muito digno. Pois é assim, César, não sei de repente fazer uma palhinha no teu DVD, né, para dar uma força. Para mim seria uma honra. Eu canto maravilhosamente bem, né. Mas assim, eu estou aqui para dar todo o apoio, para anotar casa para a minha presença. Canta um pedacinho da Lê Magnética comigo aqui, deixa eu ver assim, ó. Gente, vamos apostar. O rapaz é bom. Vai ser sucesso, essa participação sua vai ser muito bacana. Pois César, tudo de bom para você, meu querido. Obrigado, hein. Muito sucesso, tá? Maravilha, para a gente sempre. Obrigada, você luta assim uns 10 anos, você vai ser tão bom quanto eu. Ah, Renan, estou na batalha, estou na estrada. Prazer te receber aqui, meu querido. Obrigado, que agradeço. Beijo, tchau, tchau. Maravilha, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti